Na faixa da direita da Avenida Pedro II, que a partir de hoje passa a ser exclusiva para ônibus, flagramos filas inteiras de carros. Também tem muitos desavisados estacionando na via, o que agora é proibido. Ainda não estou sabendo, só estou vendo a faixa só, não tem placa aí, mas o pessoal do sacolão... E duas faixas na sua frente? Ah, é mesmo. Não tem onde estacionar e outro detalhe é que você, no sufoco, você não pode entrar direito, erro nenhuma, fecharam as vozes quase todas. A nova linha MOVE, a 5550, liga as avenidas Antônio Carlos e Pedro II, sem passar pelo centro. Os abrigos para os passageiros foram trocados. As autoridades têm que prestar mais atenção para nos informar, porque as mudanças estão muito rápidas, então a gente um pouco fica desinformado sobre isso. Aqui em Santa Luzia começou a funcionar neste sábado o MOVE Metropolitano. Os ônibus que vão levar os passageiros para Belo Horizonte saem desta estação provisória, que fica no bairro São Benedito. São três linhas. A 412H, para a Dora, vai para a região hospitalar, passando pela avenida Cristiano Machado. As outras duas levam os passageiros para o centro, seguindo pela avenida Antônio Carlos. A 410C é direta e a 411C, para a Dora. Com a mudança, 25 ônibus que faziam o trajeto Santa Luzia-Belo Horizonte deixam de circular na capital. A tarifa do MOVE é de R$ 3,50. Mas quem desembarcou de uma linha alimentadora e pagou a passagem com um cartão ótimo, não tem que desembolsar mais dinheiro. Esse primeiro dia foi uma prova de fogo para muita gente. Muito transtorno para a gente, tempo de espera, tudo. Eu tenho que ir para o centro, eu quero pegar um direto, porque se eu pegar esse parado ele vai parar toda hora, vai demorar mais ainda. Pode ser que complique um pouco e depois melhore. Está horrível, está horrível isso aqui. Nossa, Deus.